E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, por quê? Vou falar de um assunto aqui com vocês, rapaziada, que já rolou aí na minha vida atualmente. Cês sabem que eu tô indo pra uma nova casa de gravação, que no caso, essa casa de gravação aqui, que a gente faz os nossos vídeos, eu tô me mudando dela. E nesse período que eu tô me mudando dela, eu já tô arrumando algumas coisas lá na casa nova. Eu tô ajustando várias coisinhas lá na casa nova. E nesse tempo, eu tô indo lá, porque eu já tô arrumando as coisas, então eu tô lá o tempo todo pra gente ir ajustando isso e aquilo. E mano, nesse tempo, véi, aconteceu uma coisa bizarra, tá ligado? Uma coisa bizarra, que é a vizinha lá da casa nova. Isso mesmo, rapaziada. Vai ser sobre isso que eu vou falar com vocês, cês vão ver, mano, que engraçado que é isso, tá ligado? Tipo assim, a gente nem mudou, mano, e já tá fazendo amizade, sabe? Não sei se é amizade, né? Eu sei que o Jack aqui, ó, vai fazer amizade também, né Jack? Fala aí. Cê não vê a hora de mudar, né, cachorro? Hã? Olha aí, a cara do cidadão. Eu sei que, gente, essa mudança promete, vai ser muito louco. Eu vou contar pra vocês o que que aconteceu dando um rolê com a Today, afinal, mano, ela tava longe de casa, eu tava com muita saudade dela, a Todayzona aqui, ó, chavosa. Uma Today, que o motor original é 125, ela tá com mais de 300 cilindrados, mano. Ela tá, tipo, muito forte, cês não têm ideia. Eu vou dar a primeira partida dela aqui do dia, e eu vou mostrar pra vocês também como que liga esse trem aqui no começo do dia. Afinal, tá um pouco frio, e aí muda um pouco pra ligar ela. Ela tem dificuldade pra ligar, porque o motor dela foi passado pro álcool. Pra ligar ela, galera, o negócio é o seguinte, cês têm que vir aqui, ligar a chave, primeiro de tudo, né? Ligou a chave, tem que abaixar aqui a lenta dela, no último, né? Falaram pra ele me abaixar no último. E tem essa pequena boca aqui do carburador de falcon, que olha o tamanho que é esse aqui, mano. Olha aqui o tamanho desse negócio, mano. Tipo, é grotesco, né? Vamos ter que tampar aqui, tá ligado? E dar a mão. E falaram pra mim que na hora que molhar tudo a mão de álcool, que tiver detectado o coronavírus aqui da mão, é porque a moto vai ligar. Será que vai funcionar? Vamos tentar, mano, ó. Foi. Ai, eu vou... Nossa, minha mão, velho. Tá, pega, galera. Pera aí. Passar uma alcangel aqui, né? Ah, é, moleque. Já regulou a maleta ali dela de novo. Vou dar esquentada. Vou dar uma volta. Vou contar pra vocês o que foi que rolou, mano, com a vizinha nova. Vizinha da casa nova, moleque. Tô animado pra mudar. E desse jeito eu já vou mudar hoje. Então, vamos ver, galera. Vamos dar uma rola em cada todayzona. Vocês estão vendo que a bichinha tá bruta. Então, partiu. Acelerar de today. Partiu. Vou contar pra vocês aí o que que tá acontecendo. Bora lá. Galera, esse contato meu com a nova vizinha começou de que forma? Eu tinha ido lá na casa pra resolver um negócio de uns leds, tá ligado? Que eu coloquei lá, né, mano? Tipo, vocês vão ver quando eu apresentar a casa nova do canal. Vocês vão ver que eu coloquei uns leds, palmas, paradas em alguns lugares. Que ficou bem legal. E, mano, eu tava indo ver isso, tá ligado? Quando eu cheguei lá, eu peguei e abri o Insta e tal, né? Tava dando uma olhada no Insta, dando aquela espiada. Quando eu fui ver, tinha uma mensagem, tá ligado? De uma menina. E nessa mensagem tava escrita assim... Eu não acredito que vamos ser vizinhos. Eu moro na sua rua. Na sua nova rua. Eu vi você passando aqui. Você tava arrumando as coisas ali. Mano, e aí eu já peguei e fiquei naquela, né? Falei, ué, pai, desse golpe aí, tá vindo da onde, né, mano? Porque do nada, né, mano? A menina manda mensagem assim, né? Tipo, pô, não é acostumada a geralmente levar o vácuo, né? Não receber a mensagem, né? E, mano, eu fui respondida, tá ligado? Fui trocar ideia. E, rapaziada, mano, ela pegou e falou, ó, agora, tipo assim, vai deixar na conclusão de vocês. Vocês me falam se é piraminha ou se é o que é, porque é, porque é mesmo, tá ligado? Se é isso. Eu sei que ela falou assim que quando a gente mudasse... Falou, quando você mudar, chama eu pra fazer alguma coisa. Vamos fazer alguma coisa. E eu fiquei na cara, falei, mano, ó. Você mandou uma mensagem pra mim no privadinho ali, no direct, tá ligado? E ela quer fazer alguma coisa. Será que ela tá dando em cima de mim, mano? Na hora eu meio que achei que tava, tá ligado? Eu não sei, rapaziada. Não sei, mano. O que vocês acham? O que vocês acham? Tipo, loucura, né, velho? Tipo assim, a gente muda e do nada já conhece a vizinha, mano. Fala pra vocês, mano. Coisa de louco, né, papai? Coisa de louco, hein, rapaziada? Eu sei que, mano, de repente eu vou pra cima também, né? Chamo ela lá em casa e eu até mostro pra vocês. Não sei, mano. O que vocês acham, rapaziada? Hã? Deixa aí nos comentários aí o que vocês acham. Infelizmente, como a gente vai se mudar, as nossas vizinhas ali vão ficar mais longe da gente, né? Quando a gente conheceu umas vizinhas novas ali na casa ali, eu tô me mudando. Que triste, né, mano? A gente já conheceu outra, essa outra parece que casou, mano. A Morena casou, tá ligado? Coisa de louco também, né, mano? Não é louco, as mulheres, a casa e já era, filho. Nunca mais... Você nunca mais vê a cor, tá ligado? Nunca mais vê o contato na vida. Eu sei que, mano, essa mudança vai ser da hora. E eu tô muito ansioso pra mostrar a casa pra vocês aqui no canal, pra começar a gravar nela, né, pra dar uns novos ares. Aquela casa ali, ela, em algumas coisas, ela, tipo, deixa muito a desejar e não sei, parece que meio que eu não tô mais afim de gravar naquela casa que a gente tá ali. Tipo, sei lá, mano, sei lá, sabe? Eu sei que não vejo a hora disso aí pegar e acontecer essa mudança. Tô agilizando pra, quem sabe, na próxima semana já a gente já se mude, né? Até porque eu já comuniquei que eu tô saindo da casa ali que a gente começou esse vídeo, a nossa casa atual, né? E eu vou ter que sair, mano. Então eu não posso enrolar, até porque a outra casa já tá me esperando, já tá em ajuste, já tá tudo certo praticamente. Basicamente tá faltando aí mais agora levar algumas coisas pessoais minhas e... Colocar a internet, né, rapaziada? E conhecer a vizinha nova, né, mano? Será que vai dar bom conhecer essa vizinha nova? Só quando a gente mudar mesmo pra nós saber, hein, mano? Essa vizinha nova aí, vou te falar, ela é bonita, hein, mano? Eu não vou mostrar o Insta dela aqui, não vou mostrar as fotos dela, mas a bicha é bonita, rapaziada, pra falar eu sei, mano. Ela é bonita. Agora, a verdade é que não quer calar, né, mano? Será que é porque eu mudei na rua dela ou será que é porque eu tenho R8? O que vocês acham? Deixa aí nos comentários aí. Ó as naves. Toma! Tá, pega! E dá as naves ali dentro, tiozão. Nessa é a hora da verdade, né, rapaziada? É por causa do R8 ou é por causa que eu sou vizinho novo, né? Vamos familiarizar. Familiarizar com o vizinho do R8, né? Vê se eu mudasse. Na época que eu tinha a Today dessa aqui, ó. Se bem que quando eu tinha essa Today aqui, rapaziada, quando eu comprei ela, eu já tinha a XJ, né, mano? Então, né, acabava conhecendo umas minas mais pela XJ e a Today acabava passando de brinde. Mas a Today tem história, né, mano? Vamos ser sincero que a Today tem história. Eu sei que agora é aguardar pra nossa mudança. Vamos mudar de casa. Vamos tentar conhecer nossa nova vizinha. Vamos ver se depois desse vídeo aqui ela não vai embaçar, né? Porque às vezes ela assiste o vídeo e fica brava. Já nem muda. Já tem um odiador secreto na rua. Já pensou que loucura? Não ia ser legal, né, rapaziada? Não ia ser legal. Bom, vou fazer no seguinte, mano. Vou voltar pra minha correria de mudança, né? Várias coisinhas que eu tô resolvendo. Tô comprando várias coisinhas pra casa. Mano, eu quero deixar a casa bem legal. Pra poder receber visitas. Pra todo mundo ficar à vontade. Pra ter vários lugares pra gravar. Pra, sabe? Pra ficar aquele negócio assim bacana, meu. Que é um negócio confortável pra mim fazer o meu trabalho. Bom, vou fazer no seguinte. Vou pra casa. Deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal. Vamos nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. É nóis. É nóis. Valeu. E praia. E praia. E praia. E praia. Tchau.